Meus queridos e minhas queridas, mais uma vez aqui de volta para falar sobre Godzilla vs Kong, especificamente sobre o que vão fazer com o Mecha Godzilla, que praticamente está confirmado neste filme, porém, porém, eu não acho que ele será o único monstro a aparecer neste filme e eu vou te explicar porquê. Claro que já tem o Godzilla, já tem o Kong, tem o Mecha Godzilla, mas tem mais gente por aí. E por último, queria jogar aqui para vocês, Godzilla vs Kong é tipo Batman vs Superman, né? Você vai ver, você vai ver que é, é mais ou menos isso. E o Mecha Godzilla é tipo Apocalipse. Vem comigo que eu vou te contar tudo. Pois é, meus queridos e minhas queridas, olha só, eu fiz um vídeo de reação sobre o trailer de Godzilla vs Kong, que saiu há alguns dias, onde eu assisti junto com vocês e fomos pegando alguns dos sinais que estavam ali no meio do trailer e obviamente não deu para a gente detalhar tudo o que estava acontecendo. E durante a semana, o mundo começou a falar sobre este filme, que aliás, bateu recorde de visualizações no YouTube, passando o trailer do The Batman. Pois é, meus amigos, os monstrãos são cabulosos mesmo, pai, não é pouca coisa não. Mas olha só, vamos começar falando sobre os pontos que eu gostaria de cobrir aqui neste vídeo. Eu quero falar principalmente sobre o Mecha Godzilla, a gente vai falar sobre ele sim, como ele acaba aparecendo e ele pode aparecer neste filme. Mas também sobre a Terra Oca, que é um elemento que poucas pessoas estão falando e que foi apresentado neste filme. Mas eu vou falar um pouco sobre como eu acho que ela vai ser apresentada, trazendo alguns dos pontos que já vimos nos outros filmes. E por fim, gostaria de falar sobre os outros monstros que podem acabar aparecendo neste filme e que vão ser usados como referência e óbvio que fazem para mim este filme ser o Batman vs Superman de 2021. Primeiro, vamos falar sobre a Terra Oca. A Hollow Earth, a Terra Oca, como se fala na mitologia dos monstros, no MonsterVerse, digamos assim, é o lugar de onde vieram boa parte dos monstros que a gente já viu. Ou quase todos os monstros que a gente já viu nestes dois, nestes três filmes do MonsterVerse que foi feito pela Legendary e pela Warner. Então se você não assistiu a esses filmes ainda, já fica de olho. O Godzilla de 2014, o Kong e a Ilha da Caveira, que é dirigido pelo Jordan Vogt-Roberts, que pra mim é o melhor de todos esses filmes. E o terceiro filme, que é Godzilla, o Rei dos Monstros, quando a gente vê ele se juntando ali com uma porrada de monstros. E no fim das contas, ele é, né, todo mundo vai lá e venera ele realmente como o Rei dos Monstros, porque ele acabou com o King Ghidorah. E aí o Rodan e a Mothra e todo mundo acaba fazendo isso. A Mothra não, mas eu vou falar um pouco mais sobre ela aqui na frente. Cara, a Hollow Earth é de fato o lugar de onde esses monstros vieram, esses túneis que acabam, né, passando. A Terra Oca fica embaixo, é um lugar secreto dentro da Terra, onde esses monstros, esses antigos deuses, esses grandes titãs, estavam e provavelmente tiveram uma grande guerra. A gente sabe disso porque a personagem da Rebecca Hall fala que em algum momento da história houve esse embate entre todos esses monstros. Os mitos são reais. Houve uma guerra. E eles são os últimos que restaram. Isso é muito importante da gente notar porque aparece isso no trailer e provavelmente vai ser um dos grandes motes, assim, deste filme. Por quê? E aí eu vou trazer algumas coisas importantes que a gente tem já mostradas em Godzilla 2, o Rei dos Monstros. Em várias capas de jornal, né, nos créditos que acontecem neste filme, mostra que a Monarch e a Apex, né, que é a empresa responsável, na verdade, que tem o intuito de liberar todos esses monstros e tudo mais, ela já vinha mostrando que esses titãs estavam sendo voltados, atraídos para a Ilha da Caveira de alguma forma, né. Tipo, eles estavam querendo voltar para lá de algum jeito e lá é a Terra, lá é a Ilha, é o lugar onde o Kong toma conta de absolutamente tudo. Em várias outras matérias que a gente vê nos créditos também, dá para entender que a Monarch está explorando a Hollow Earth de alguma maneira, de alguma maneira, a Terra Oca de alguma maneira. Então, eles querem saber o que está acontecendo ali dentro. Eles querem saber, de alguma forma, o que rolou ali. Será que este lugar é, tipo, uma Terra perdida, o Elo perdido, é um momento, existe ainda algum ambiente lá dentro? Eles vão entrar nisso de certa forma? Eu acho que sim e eu vou te dizer porquê. Eu acredito, cara, que em algum momento deste filme, ó, a gente vai ver o Kong sendo tirado da Ilha da Caveira, porque ele vai ser a esperança para parar o Godzilla que está matando o povo lá na Terra por algum motivo que a gente vai discutir daqui a pouco. Esse momento que ele vai ser retirado lá da Ilha da Caveira, eu acho que é para confrontar o Godzilla. De alguma forma, como um super-herói, né, de um filme, de uma jornada do herói, eu acho que ele vai voltar para a Ilha da Caveira para entender, de alguma forma, o seu passado. Não me pergunte os detalhes disso, mas eu acho que ele vai voltar para entender o seu passado de alguma maneira, mais ou menos como a gente viu, né, o Superman para a Fortaleza da Solidão. E aí eu vi alguns dois pontos nesse trailer que eu acho que fazem referência a isso. Primeiro, aquele momento onde o Kong coloca a mão num símbolo, né, de uma outra mão ali dentro, que provavelmente é ele vendo os antepassados dele. Aquela cena de um Kong jogando Warbat lá, aquele morcegão, eu acho que ele é uma cena do passado, mas ele precisa pegar aquele machadão dele de alguma forma. E eu acho que aquilo ali vai ser a viagem dele até a Hollow Earth, de alguma maneira, para ele conseguir aquela arma, para, enfim, ele conseguir lutar contra o Godzilla. Isso sou eu especulando aqui 100%. Mas a Terra Oca vai ser o lugar de onde emana tudo isso. A gente já viu isso de alguma forma em Godzilla 2, mas eu acho que a gente vai ter uma viagem a lá, a este lugar, mostrando como as empresas e como o ser humano está explorando esse lugar, para tirar as possibilidades, principalmente a Apex, para tirar todas as possibilidades de arma nuclear e tudo mais da Hollow Earth. Mas, ao mesmo tempo, vai existir um flashback para a gente ver como era na era dos Titãs de verdade. Uma das manchetes, inclusive, que tem no Godzilla 2 é uma pergunta, né, tipo, será que a gente viu os humanos e os Titãs conviverem de alguma forma em algum momento na história? Isso seria bem interessante de ver no final, né, deste filme. Mas, enfim, é difícil de saber. E aí, a gente sabe que o Godzilla vs Kong também já foi algo que a gente, na verdade, todos os monstros, né, tinham esse combate de alguma forma. Mas o embate entre Godzilla e Kong já foi citado em, não citado nominalmente, mas mostrado de fato lá no Godzilla, o rei dos monstros. E toda essa treta entre os Titãs também já foi colocada nesses pós-créditos de Godzilla, de Godzilla, de Godzilla o rei dos monstros, de Godzilla 2. Então, gente, tudo isso para dizer que a Terra Oca, né, ela vai ser explorada. A Ilha da Caveira está sendo completamente explorada para entender porque ela deve ser o grande portal para a Terra Oca. O filme deve começar com essa grande conspiração de fato. Então, fiquem de olho porque vai ser muito importante a gente saber o que está acontecendo aí. Pode ser que o Kong girando lá seja o pai do Kong ou pode ser o próprio Kong depois indo para lá naquela jornada dele de verdade, né. Eu acho que vai acabar acontecendo alguma dessas duas coisas. E aí, beleza, a gente entra na parte do Mechagodzilla, que está todo mundo comentando que aquela primeira imagem do trailer é o Mechagodzilla. Depois aparece lá atrás, né, num painel, uma tela com partes de um robô e tal, que parece muito ser o Mechagodzilla. E a gente já teve, inclusive, um vazamento de um boneco que mostra o Mechagodzilla. Gente, o Mechagodzilla, ele é, como o nome diz, um Godzilla mecânico, um bichão, um Megazord gigante em forma de Godzilla, que já apareceu pela primeira, já apareceu há muito tempo nos filmes de Godzilla na década de 70. Primeiro ele surgiu como um artefato, uma arma de uma raça alienígena que mandou para cá, né, para ter a Terra, para conseguir explorar a Terra, porque eles tinham perdido o planeta deles. Mas depois acabou virando realmente uma arma do ser humano, uma arma que o humano fez, para conseguir combater o Godzilla como um vilão. E aí deve ser mais ou menos essa a forma que eles vão usar. Porém, o que eu acho, como que as coisas aqui vão acabar se conectando? Tem que lembrar de um elemento muito importante que eu acho que vai levar o plot de vilão deste filme. No final de Godzilla Rei dos Monstros, a gente viu que o chefe da Apex, né, que é aquela instituição, aquela organização que quer usar os monstros de alguma forma para conseguir resolver os problemas que eles acham que tem no mundo, eles são os ecoterroristas, como a gente chama. Eles, né, o Charles Dance, que é o líder deles, achou a cabeça do King Ghidorah, né. A partir desta cabeça, lembrando que o King Ghidorah tem um poder mental, né, as ondas cerebrais do King Ghidorah conseguem controlar, de certa forma, né, se comunicar com todos esses monstros, eles podem usar esta cabeça para manipular de alguma forma o Godzilla, né. É isso que eu acho que pode acabar acontecendo. Eu acho que o Godzilla pode acabar estar sendo controlado de alguma forma pela Apex, né, querendo controlar a Apex de algum jeito. A Apex querendo controlar o Godzilla, na verdade, de algum jeito, com uma lavagem cerebral nele de alguma forma. É por isso que ele estaria quebrando certos lugares, matando tantas pessoas, mas de uma forma descontrolada. Esse não é o Godzilla. E aí, para descobrir tudo o que está acontecendo por trás, temos a personagem da Millie, Bobby Brown, que provavelmente vai explorar esta conspiração. Que por trás de tudo pode ter o Godzilla sendo controlado por ondas cerebrais e a Apex, ou alguma organização, a própria Monarch pode estar junto disso, vai criar o Mecha Godzilla para chegar lá e matar o Godzilla e resolver tudo de alguma forma, né. Só que eles não contam que no meio do caminho nós temos o grande Kong. Que aí a humanidade vai lá, traz o Kong para lutar contra o Godzilla. E em algum momento o Godzilla vai, Oh! Oh my God! Acordei! Não sou mais do mal! E aí, eles dois vão lutar contra o Mechagodzilla. É isso que eu acho que vai acabar acontecendo nesse filme, pelos sinais que nós mostramos aqui, e principalmente, minhas queridas e meus queridos, pelo meu desejo de querer ver esses monstros tudo contra um grande Megazord desses. Porque o Mechagodzilla usa partes do próprio Godzilla, né. Ou partes de algum monstro antigo, por exemplo, aqueles... Os destroços, os esqueletos, todas as partes que a gente já viu de todos esses monstros nos outros filmes. Não só a cabeça do King Dora, como ele pode usar também os ossos, o DNA de tudo que a gente já viu desde o Godzilla de 2014. E aí é onde eu vou mostrar para você que entram os outros elementos e os outros monstros. A Mothra, apesar de ter sido destruída no Godzilla Rei dos Monstros, ela, numa daquelas manchetes, apareceu um grande ovo, que pode dizer que a Mothra deixou ali para ter uma procriação. E que, de alguma forma, o Godzilla e o Kong não consigam matar o Mechagodzilla, e aí ela venha e ajude nisso tudo também. Pode ser que a gente tenha uma grande batalha dos monstros contra a personificação do ser humano, querendo manipular a natureza, que é o Mechagodzilla. Porque, no fundo, o Kong quer proteger a Ilha da Caveira. No fundo, o Godzilla quer proteger a Terra, a natureza como um todo, assim como a Mothra. E o Mechagodzilla representa toda a ambição da humanidade em querer controlar isso tudo. Pode ser que a gente veja a natureza contra este maquinário, que é o Mechagodzilla, no fim das contas. E, cara, como que você não consegue relacionar isso diretamente com o Batman vs Superman na nossa cabeça, né? A galera já falou do machado lá, que parece demais com a cena do Thor e do Thanos, mas se a gente olhar aqui o embate desses dois gigantes no começo do filme, igual o Batman vs Superman, para depois a gente ver eles dois se juntando contra uma grande criação do ser humano, que é o Mechagodzilla, e, no caso do Batman vs Superman, é o Apocalipse com o Lex Luthor, mano, a relação é, tipo, direta. É absolutamente direta. Dá até para dizer que a Mothra vai ser a Mulher Maravilha do Godzilla vs Kong. Será? Você pode vir aqui me cobrar se isso for acontecer. Mas é mais ou menos o que eu acho que pode rolar neste filme, e, principalmente, como é que vai ser a colocação do Mechagodzilla, que não adianta ser algo muito gratuito, né? E eu acho que a cabeça do King Ghidorah pode acabar confundindo as coisas do Godzilla para que ele se torne esse vilão, pelo menos no começo. De toda forma, a gente vai ver esse filme em, mais ou menos, uns dois, três meses, e eu estou ansioso para poder assistir junto com vocês e comentar tudo depois. Espero que seja mais legal do que o Godzilla Rei dos Monstros, que eu não gostei tanto, e que os seres humanos aqui neste filme consigam ser simplesmente elementos para que a trama corra, né? Isso eu acho que vai ser legal. Acho que aquela menininha que aparece com o bonequinho do Kong vai ser a ligação dele com a Terra Oca. Aquela cena, gente, que mostra ela tocando o dedo aqui, assim, é muito para mostrar que ele é um deus, né? Tipo, isso é bem claro, assim. Ele é visto como um deus, é uma cena muito religiosa, com o imagético religioso total. Então, acho que tem muita coisa interessante aí. Acho que a Millie Bobby Brown vai simplesmente ser o foco para levar a conspiração para frente, né? O Skarsgård pode ser o cara simplesmente para resgatar o Kong, e a Rebecca Hall a pessoa para explicar para a gente o que está acontecendo na parte da ciência e da natureza. Acho que aquele cara que está ali também com o Mechagodes e lá atrás é a conspiração de absolutamente tudo, e talvez ele se arrependa no fim das contas. Mas vamos ver. O que importa é ver esses monstremos tudo lutando e para onde a gente vai ver esse universo indo lá para frente. Quero saber o que você acha dessa teoria toda aqui. E olha, não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal. Toda semana tem vídeo aqui de compartilhar isso com seus amigos. Quero ouvir as suas teorias. Manda aí embaixo, não esquece de curtir o vídeo. Valeu!